Fala pessoal, tudo bem com vocês? De mais um vídeo aqui Nesse vídeo está ensinando como vocês podem mudar a paleta de cores da tela inicial aqui do seu Galaxy A14 Para você fazer esse processo, primeiramente você vem nas suas configurações Clicando nas suas configurações você vai descer até a opção que fala sobre papel de parede de estilo Clicando na opção de papel de parede de estilo você vem até a opção de paleta de cores E clicando na opção de paleta de cores vão dar algumas opções para vocês Vocês ativam essa função e agora você tem algumas opções que vocês podem estar utilizando, certo? E são até com as funções bem interessantes Além de que também você pode colocar uma cor fixa Por exemplo, vamos colocar aqui um desses padrão, vamos colocar esse aqui, certo? Você pode utilizar uma cor fixa, por exemplo, eu vou colocar esse para mostrar para vocês como funciona Mas tem como você colocar uma cor fixa Só tem que esperar carregar aqui porque ele leva um pouco de tempo para estar aplicando, pessoal Vamos só esperar aí ter na aplicação, né? Pode levar um pouquinho de tempo, pronto, aplicou Como eu disse, você pode ter umas cores básicas que você pode colocar Além de você poder mexer nas cores dos ícones também Mas é isso, já coloquei, certo? Até a próxima, valeu e tchau!